Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu Aula no coração leve e ano Não sabe o que fez Do meu Aula no coração leve e ano Não sabe o que fez Do meu Este copo em navegante É o coração amante Se entregou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade O coração seu engano Foi esperar pelo bem De um coração leve e ano Que nunca será de ninguém Trama em segredo teus planos Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu Fere quem tudo perdeu Se entregou a tempestade Se entregou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Fruto da minha aventura Fruto da minha aventura In busca da felicidade A coração seu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém